E aí 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 Aqui é o Milk e vamos mais uma vez Para essa cirurgia maldita Aqui que eu não consigo Já tenho nenhum acabar então Vamos começar tirando essa coisa Aqui dele que Aparentemente sempre buga Ah, eu esqueci de clicar na mão Para segurar Então ele não segurou Ele só meteu a mão ali E pegou o negócio Tá, deixa aí Paciente Vai dar tudo certo com você Vou tirar essa máscara de ti que tu não precisa Não quer sair Mas ok, ele não sabe respirar Ele não sabe respirar sozinho Então tem que ter esse negócio aqui Ele é burro Então tá, temos aqui O corpo do paciente está aberto Então a gente precisa Quebrar essas costelas Do jeito mais legal Vou colocar essa serrinha aqui Não! Por que essas coisas sempre caem? Cara, pra ser médico Tu tem que ter uma boa pegada Ou você pode ter... Puta que pariu Como eu não gosto de ficar drogado Eu vou começar de novo Sai daqui Eu odeio ficar drogado Eu tô com aquele negócio longe Quer ver? Eu fui sem querer, sabe? Vocês viram? Ai! Eu usei troço em mim Isso, muito bem Esse troço aqui Ele te deixa drogado Eu odeio isso Então... Então... Agora a gente tá... Agora tá fudendo Eu vou pegar essa foguinha aqui Pra ser médico Tem que ter uma boa pegada Tá? Porque se não tiver uma boa pegada Você nunca vai ser ninguém na vida Pega! Vem cá Peguei Peguei Não é do melhor jeito Que se pega Mas eu tenho pegada Então vamos Like a Leon Tá? Porque ele era bem mais esperto que eu Né? Então vamos fazer direitinho Isso aqui Opa! Mouse aí Isso aí Tá lindo Ele tá sangrando muito Larga Larga isso Larga isso Ele tá sangrando muito Muito mesmo Ele tá sangrando muito Pega isso Injeta nele Injeta nele Injetou 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 Beleza Deu Deu Consegui Parou de sangrar Bom A gente mal começou Ele já tava sangrando muito Esse paciente É É um inútil Vamos largar isso aqui Aqui Depois eu consigo pegar A serrinha eu acho que eu já perdi também Eu no desespero Larguei ela de qualquer jeito São 12h18 da tarde E esse paciente E esse paciente Não me deixou almoçar direito Sabe? Porque eu tinha que recém almoçar e já vim correndo Pra cá Esse paciente cara Eu acho que eu vou deixar ele morrer de propósito Sabe? Vamos lá Opa Acontece Eu também não tô vendo nada gente Eu não preciso reclamar que não tô vendo o nome que minha mão tá na frente Eu também não vejo nada Eu também não tô vendo nada Eu também não tô vendo nada Vou tentar não serrar os pulmões dele, sabe? Isso aqui Aí Beleza Mais esses aqui Opa, desculpa Ih, tá sangrando muito Só deixa eu quebrar isso aqui Eu posso largar minha serrinha e ir embora Isso aí Feito, feito Pode tocar isso fora Ninguém mais precisa de você Agora eu preciso pegar esse negocinho de Não Sai O que que tem essas coisas pra atrapalhar, né? Vou deixar a coisa mais difícil Tem que ter pegada nesse negócio, cara Eu não consigo pegar Aí Pô, foi sem querer Dá pra injetar em qualquer lugar Eu achei que tinha que ser lá nos órgãos dele Tá, eu vou deixar aqui assim, ó Largo aqui, beleza Agora, vamos continuar a operação A gente vai pegar esse troço enorme aqui Ah, não Faltou um trequinho ali, ó Faltou uma costela e eu prendi meus dedos ali Ah, droga Tá Tá Não faz mal A gente ainda tem essa furadeira Ainda temos a furadeira Tá bom Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Aí 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 Agora sim a gente não precisa mais furar as coisas dele Fica aí E eu vou, de novo É Injetar esse troço nele Porque ele é um Sangra Ele sangra demais Ele é muito sangrento Tá Deu Deu, enchei esse troço nele aqui Ele tá sangrando mais ali Mas é A O que importa é a É a hate A hate level lá De sangue Aqui estão suas costelas Tá Você pode ficar com elas Caso É Sei lá Vamos tirar aqui os pulmões É Tá Essa parte é difícil gente Porque Olha que eu peguei Não, peraí Olha isso Olha isso Larga Larga Não quero É As coisas Vamos lá Ó Mais um filho pra você Ó Que isso Cuidado com a minha seringa ali Não invento de De Tocar minha seringa longe Porque eu vou prestar dela depois É Aquilo ali Aquele item ali é importante Porque quando ele tá sangrando Depois você injetar aquilo ali nele E o único jeito de perder É Com ele morrendo De Sangrando Eu não consigo tirar isso daqui Eu tirei Vai pra lá Pra não me perturbar aqui Vou tirar essa meleca aqui Esse cocô aqui É Eu acho que Acho que ele tá com um problema É que ele tem Tá armazenando cocô aqui dentro dele Sabe Desisto de ti, tá? Eu desisto de ti Não quero mais saber Vou lá cortar aquele negócio ali Desisto Qual deles vai ser o escolhido? Nenhum Mais uma vez Você foi o escolhido Vem no charme Vamos lá Eu acho que ali aquela marca... Opa, desculpa! Ó Que fácil Eu não sabia Ó Muito fácil Eu achei que era mais difícil fazer isso Larga isso Minha seringa tá aqui Beleza Eu só quero saber da minha seringa Ela tem que abrir Vamos lá Vamos pegar isso aqui Isso Pega essa... Ó Tem um Ombigo aqui Que bocheira Então tá Vamos tirar Eu quero tirar essas melecas tudo aqui Mas não dá pra tirar Eu quero tirar teu estômago daqui Precisa tirar o estômago daqui? Eu sei que eu quero tirar essa pacaria Ela não sai de jeito nenhum Ela tá presa embaixo da costela Eu não vou tirar aquela costela dali Nãã A terrinha tá lá no chão O estômago tá querendo sair, né? Eu tô tirando aí, senhor estômago Estômago, estômago Quero saber onde que eu tenho que cortar Pra tirar o coração, né? Deixa eu ver Acho que eu tô vendo as marcações ali Tá Então tá, essa é a parte mais difícil A gente vai É Vai tirar o coração dali Opa, mouse Opa, mouse Opa, mouse Aí 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 Tiramos o coração dele Tiramos o coração dele Ele tá sangrando Sem problemas Sem problemas Vou pegar isso com calma Sem problemas Ele tá sangrando Mas não tem problema Não tem problema Eu tô com isso na mão Eu injetei em mim Ah, não Ah, não Não Não, não tô vendo nada Que droga, cara Eu não tô vendo nada Eu odeio isso Tirei o coração dele Eu sei que eu tirei o coração dele Tá Agora vamos lá Devagar 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 Vamos logo Abre Abre, o paciente tá sangrando Cara, eu tô drogado Isso 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 aí Tá aí, tá aí dentro Cara, eu não viho nada Deita drogado Meu Que saco Vamo 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 Encaixa 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 Em qualquer lugar Vamo Ah, consegui 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 Não sei como Mas eu consegui Ei Eu sou muito bom nisso aqui Gente, vocês tem que Vocês tem que ver Então Se gostaram do vídeo Não se esqueça do like Porque olha só Se tiver bastante like A gente faz Kidney Transplante A gente faz transplante Essa meleca aqui Que eu não sei o que que é Acho que são os rins Tá, então vai ser isso aí Ok Então Vamos Vamos Dar like aqui no vídeo Vamos dar like no vídeo Ah Esse mouse é um inútil Vamos lá Vamos lá Like Foi Que Telefone Vai dar interferência Na minha Minha coisa Alô Aham 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 Eu quero escrever Eu quero anotar umas coisas aqui Então me empreste esse lápis Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Eu quero arriscar Eu quero arriscar Qual o problema de você Eu quero arriscar Essa coisa não arriscar Ah que podre essa caneta Caneta Lápis Isso era pra arriscar Porque é um lápis E a caneta Ok Desisto Então é isso gente Muito obrigado por quem assistiu até aqui E E E E até Mais Niii Tchau 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 Tchau